Olá, turma! Vamos aqui, né, encerrar a nossa sexta-feira, nossa décima semana de aula, de videoaulas. Sempre a Tia Diana gosta de chamar videoaula porque foi toda uma estrutura diferente, né, pessoal, de aulas pra vocês durante esse decorrer aí, de todo esse tempo que a gente tá nos... estamos nos encontrando, né? Eu aqui da telinha, como sempre eu digo, e você aí de casa, nessa parceria mesmo, juntos, né, e a gente tá conseguindo chegar aos nossos objetivos, conseguir alcançar os nossos objetivos. Eu aqui de casa, dando as minhas explicações, ajudando vocês e vocês fazendo a parte mais, assim, digamos, necessária, né, que é a produção, a execução das atividades. Eu acredito que está dando certo, sim, está dando muito certo. Claro que nós temos todos os nossos anseios, nossas angústias, nossas dúvidas em relação a esse aprendizado, mas eu acredito na turma que eu tenho, acredito nos alunos que eu tenho. E também não fosse, não bastasse só eu acreditar em vocês e vocês mesmos também acreditar que vocês podem, acreditar que vocês estão conseguindo, também com a parceria dos pais, né, dos paizinhos de vocês, que nesse momento ajudou tanto na realização dessas atividades, tá? Tudo que estava ao meu alcance, que está ao meu alcance, eu estou fazendo para ajudá-los, né, nesse momento tão difícil, tão desafiador. Então, meus amores, geralmente eu gosto de trazer, assim, uma palavra, uma reflexão do momento que a gente vive, mas também é uma palavra de, digamos assim, de certeza, né, de grandiosidade, que estamos conseguindo, estamos conseguindo atingir, sim, nossos objetivos. Vocês estão dando show, pessoal, estão conseguindo realizar as atividades, estão conseguindo realizar os TDs, isso é muito bom, isso é maravilhoso, tá? Eu já estou muito feliz com todas as produções de vocês, tá bom? Sinalizando algumas pendências, sinalizando algumas coisinhas, algumas dúvidas, não digo erro não, digo dúvidas mesmo, porque quando a gente tem, a gente não responde claramente aquilo que foi nos passados, é porque a gente deixou, teve, demonstrou alguma dúvida, então essa dúvida a gente geralmente busca esclarecer para vocês, para que da próxima vez consiga fazer de acordo com o objetivo, né? Então é isso, eu estou aqui para isso, vamos continuar, né, até enquanto for possível, tá certo? Até enquanto for, como é que eu quero dizer, determinado, nós estamos por aqui, né? Esperamos que em breve possamos estar de volta, mas enquanto isso não ocorre, nós vamos aqui nos encontrando mesmo, eu da telinha e você de casa, tá? Então hoje, já encerrando a nossa sexta-feira, nós vamos para a nossa última disciplina gramática, né, pessoal? E hoje gramática, coincidentemente, traz um assunto da nossa aula de língua portuguesa e da nossa aula do TD de português, né, então vai ser até mais uma ajudinha para vocês, palavras com H, né, também é assunto lá na gramática de vocês, e a Tia Diana vai dar uma breve aulazinha aqui para vocês até conseguir executar aí a atividade lá que a Tia Diana sinalizou na agenda, tá certo? Então vamos lá, vamos ler esse textinho que está aí também na página de gramática, tá certo? Então, mas vamos ler aqui junto com a Tia Diana mesmo, se na telinha. O texto é hora, hora. Hora de dormir, hora de acordar. Hora de comer, hora de tomar banho. Hora de se vestir, hora de ver televisão, hora de brincar lá fora. Hora de agora, hora de daqui a pouco, hora de toda hora. Hora, hora. Será que ninguém desconfia que eu não sou um relógio? Então esse é o textinho. Pessoal, eu queria que vocês prestassem atenção nesse nome Hora sem o H e Hora com H. Por quê? Porque, olha, quando nós pronunciamos as palavras Hora sem o H e Hora com H, não há uma diferença na pronúncia. Na pronúncia. Isso é porque o H é uma letra muda, tá? Ele não tem som, portanto não diferencia em nada a minha pronúncia. O que diferencia é o sentido da palavra. Hora sem o H é um advérbio que quer dizer agora, neste momento, e ainda exprime impaciência, desconfiança e etc. Hora com H é um substantivo feminino que dá seguimento de tempo equivalente a 60 minutos, ou seja, representa horário. Vamos entender um pouquinho. Exemplo, ora sem o H e você aí se cale, ora. A esposa ora junto com o marido. Nesse aí, e você aí se cale, ora. Quer dizer, demonstrando impaciência. E a esposa ora junto com o marido representa oração. É uma oração, vem do verbo orar. Hora com H está na hora do almoço, quer dizer que é um horário. Que hora será o banquete? É uma pergunta relacionada também a horário. Então, pessoal, o hora sem o H representa, significa uma coisa e hora com H significa outra. Então, o que muda apenas o sentido da palavra? Porque na pronúncia não quer dizer nada, tá certo? Então, sobre a letra H, é isso. Ele é um H, é uma letra muda, sem som, porém, de questões mesmo etimológicas, como foi explicado na aula de língua portuguesa, a gente aprendeu que palavras são escritas com H desde sempre. A gente já aprendeu assim, a gente não vai mudar porque ninguém vai mudar no que já vem de muito tempo. E a tia Diana exemplificou aqui a questão do sentido da palavra. Então, é isso, meus amores. Nosso conteúdo é bem pequenininho mesmo, tá certo? A tia Diana sinalizou lá na agendazinha de vocês as atividades de casa e eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra, tá certo? E já desejo aí um final de semana maravilhoso pra vocês, que vocês consigam realizar essas atividades, que vocês tenham conseguido realizar os TEDs, tá certo? Então, meus amores, olha, super, super, super mesmo beijos, tá? Um abraço no coração de vocês, muita saudade, mas daqui a pouco nós vamos estar juntos, se Deus quiser. Super abraço, até a nossa próxima semana.